E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar as aulas de objetos de arquitetura. Muito bom. Olha só, na aula passada a gente trabalhou com portas e janelas. Lembram aqui, doors e window. Hoje a gente vai trabalhar com a parede, que fica aqui em AEC Extended. A gente vai trabalhar com as paredes e vai fazer a interação da parede com a porta e com a janela. Então vamos lá, olha só. Vou pegar aqui a ferramenta wall. E o de vocês vai estar assim, se vocês só instalaram o Max e nunca fizeram nenhuma configuração nele. Eu tenho aqui os parâmetros iniciais da porta, da parede. E a gente pode configurar esses parâmetros antes de desenhar uma parede. Olha só, ele tem aqui o parâmetro de espessura e o parâmetro de altura. Repara que está com uma unidade muito estranha aqui. Uma espessura de 5 e uma altura de 96. Isso não é metro. Para que eu possa trabalhar com metro e trabalhar com medida real, eu venho aqui em Customize, Unit Setup. Vou tirar da opção genérica e vou para a opção métrica. Certo? E aqui eu posso listar que opção métrica eu quero trabalhar. Você quer trabalhar com milímetros, centímetros, metro ou quilômetro. Vou trabalhar com metro, que é o que a gente está acostumado a trabalhar com as paredes. Feito isso, clico em OK. Olha lá. Na verdade ele está com 0,127 de espessura e 2,40 de altura. A gente trabalha isso daqui com 0,15 normalmente, né? E 2,8 de pé direito. Pronto. Eu tenho a espessura e altura da minha parede já configurada. Eu vou criar a parede aqui, ó. Vou clicar e vou começar a arrastar o mouse na tela. Fiz isso, eu começo a criar minha parede, ó. Cada clique que eu der, eu encerro o comprimento de uma parede e começo outra. Eu posso desenhar a parede que eu quiser no Max, ó. Não tem problema nenhum. Posso desenhar o conjunto de paredes mais louco que eu quiser. Se eu passar essa parede por cima de outra, ó. Por cima de onde a gente começou. O Max vai perguntar para mim se eu quero soldar os pontos. Ou seja, se eu quero ligar essa parede que eu estou fazendo com uma parede já existente. Eu vou colocar assim. Olha lá. Ele fechou o cômodo. Eu poderia estar continuando, ó. Poderia fazer mais paredes, tá? Se eu voltar aqui, ó. Quer fechar? Sim. E assim eu vou trabalhando, ó. Eu faço o desenho que a minha planta necessitar. Certo? Para encerrar a criação de paredes, eu clico com o botão direito. E a parede foi criada e encerrada. Não é nada complicado a ferramenta parede, né? Vou pegar agora, é... E vou mostrar a interação da parede com porta e janela. Eu vou usar a porta... A interação que vai fazer com a porta é idêntica com a interação que vai fazer com a janela. Certo? Então, olha só. Vou pegar uma portinha aqui, BeFold. Aquela porta dupla que a gente viu. E eu vou fazer assim, ó. Para criar a parede... Para criar a porta. E fazer com que ela fura a parede. Eu vou pegar bem... Bem direitinho aqui, ó. Bem em cima da linha. Tá? Vou vir para cá. Vou fazer aqui bem próximo também, ó. A espessura que o batente normalmente ultrapassa a parede é pouco, né? E olha só. Eu vou subir. Determinar a altura da minha porta. Pronto. Vocês acreditam em mim que isso aqui está furado, né? Se vocês não acreditam, eu mostro. Olha aí. A parede está furada. Tá? Ah, Felipe. Quer dizer então que eu posso pegar a porta, criar um box e furar? Não. Essa interação de porta e parede só funciona se eu usar a ferramenta wall e a ferramenta door. Tá? Só funciona com essas duas ferramentas, a wall e o window. Tem que ser a ferramenta wall. Se eu não usar a ferramenta wall, eu não tenho essa interação. Tá? Não funciona sem ser a ferramenta wall. A interação que essa ferramenta tem com a janela é a mesma. Tá? A mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Tá? É igualzinho. É idêntico. Furei. Se eu movimentar a porta, olha lá. Tchau. O furo acaba. Se eu trouxer a porta de novo, o furo recomeça. Tá? Então, ó. Eu posso pegar a janela. Opa. A janela. Vou pegar qualquer um. Vou pegar a sliding aqui. Fazer o mesmo princípio, ó. Ajusto bem direitinho na janela, na parede. Ó. Aqui não furou. O ajuste não ficou bom. Vamos de novo. Muito bem. Muito bem. Aí. Agora furou. Certo? Pego a ferramenta de movimentação. Ó. Se eu voltar. A parede tá furada. Eu ajusto a posição que eu quero. E eu subo. Pronto. Eu tenho uma parede. E a janela tá furando essa parede. Ó. Eu vejo lá dentro. Olha aí. Então é bem fácil montar a estrutura. De uma casa aí. Pra fazer uma representação de uma maquete. Né. Se quiser só demonstrar aí pro cliente. Começar a mostrar como vai ficar a casa dele. Eu tenho três ferramentas aí que eu mostro. Com muita rapidez. Com muita facilidade. Como vai ficar. Esse projeto. Tá. Muito bem. Fácil né. Então. Ferramenta Wall. Fica em AS Extended. E ela interage diretamente com o Door. E o Window. É bem fácil né. Bem tranquilo. Bom. Então é isso pessoal. Na próxima aula a gente vai mostrar isso aqui ó. A gente vai mostrar. Railing. A gente vai ver como fazer um. Um corrimão. Ou até mesmo uma cerca com isso. A gente vai mostrar as escadas. Que existe no Max. Tá. E a gente. E a gente. Depois. Na outra aula. A gente vai mostrar. Essa questão aqui de folhagem. A gente pode criar árvores básicas. Aqui dentro pra representação. Certo. Bom. Então é isso pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.